Galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, o GC, galera, galera, esse item vai ficar disponível daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, beleza, vão ser 2.200 cópias desse item, galera, pra você pegar esse item, você tem que comprar 1.500 blocos, já tá falando aqui no jogo, o jogo é esse, beleza, eu tentei entrar aqui agora pra mostrar pra vocês o jogo, mas não consegui, ele tá dando um erro pra mim, beleza, não sei se eles estão mexendo no jogo, não consegui entrar, galera. Ó, tá dando esse erro aí, ó, desconectado, já é a terceira vez que eu tento, então, não adianta eu tentar entrar pra mostrar o jogo, mas quem já jogou já sabe o que tem que fazer, galera. Galera, se for igual ontem, o outro item, quem já tá upado, é só entrar e ganhar o item, beleza? Então, galera, é o seguinte, esse item vai sair daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde, galera, falta pouquinho aí, então, já tô soltando o vídeo pra alertar vocês, que é só entrar lá, e quem tiver 1.500 blocos, se for igual ontem, se eles não atualizar o jogo e resetar, é só entrar e pegar, beleza? Beleza? Agora, se eles resetar o jogo, você vai ter que jogar o jogo, beleza? Galera, então é isso, vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo, o link do item pra vocês verem quantas cópias tem ainda, beleza? Se vale a pena entrar lá, certo? Pra pegar o item, beleza? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! I wish you loved me like I love you